Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas Inspirada no sucesso de Vai Malandra, documentário da Netflix de Anitta Criamos a tag Vai Anitta Book Tag Literária, obviamente Claro que a gente não ia deixar este momento glorioso passar Deveríamos ter vindo antes, porém viemos agora antes tarde do que nunca, não é mesmo? E eu sei que tem algumas outras book tags literárias da Anitta por aqui Vou deixar até o link pra vocês aqui no box de informações Mas a gente criou aqui uma com oito perguntinhas relacionadas às músicas da cantora E gente, não vou negar, rebolo horrivelmente Horrivelmente mesmo porque eu não sei rebolar Minha bunda ao som de Anitta, estamos aqui para isso Então como eu já disse, oito perguntinhas para a gente associar as músicas de Anitta com livros Bora lá? Primeira pergunta Um livro que foi literalmente um bang Um tiro certo e que você amou nas primeiras páginas Gente, está dono do meu coração, está dentro de mim, está intrínseco Por você Coban James Porque Daniele foi uma personagem que desde quando ela começou a contar sua história neste livro Eu já queria colocar ela no braço, Nina e falar, vai ficar tudo bem Então assim, é um livro que a gente vai falar sobre personagens que são muito sofridos e sofredores E que nesse livro eles vão se redescobrir, sabe? Então foi muito intenso, a leitura foi muito maravilhosa Eu indico bastante, assim, vocês não vão se arrepender desse livro, sério Vocês vão querer matar os personagens principais porque eles fazem umas merdas de vez em quando Mas é tudo justificável, gente Não tem uma merda nesse livro que não seja justificável Eu juro, é sério A segunda pergunta é A mim me gusta quando eu bachar downtown Le pido que se espera inicial Eu começo a cantar Anitta e meu boy fala que eu fico fazendo igual ela Que enrola no espanhol porque não sabe falar o espanhol E aí eu fico, oh, where's the girl? Fazendo a fingida Downtown Um livro tão maravilhoso que te derrubou, deixou no chão Gente, eu escolhi aqui Leve-me com você, da Catherine Ryan Hyde Lançamento aqui da Darkside Books Fiz vídeo pra vocês, vou deixar o livro aqui no card Por que eu escolhi esse livro? Eu fui sem saber muito bem o que ia acontecer Sem saber muito bem o que era a história E, mano, eu fiquei louca Porque a gente tem aqui um pai que perdeu um filho E vai fazer uma viagem que ele deveria fazer com o filho Mas ele perdeu o filho dele, ele vai levar as cinzas do filho dele nessa viagem Só que o livro ganha uma proporção muito maior Quando ele, né, tem um problema ali com o carro Vai conhecer o mecânico O mecânico tem ali os dois filhos E a gente vai ver a trama se desenrolar a partir dali Tudo que eu falar, então, vai ser spoiler E ele ganha uma notoriedade diferente Ele ganha uma pressão diferente, sabe? E a cura desse homem, que eu nem posso dizer que é uma cura Mas é o momento em que ele se encontra também E que ele descobre a vida E que ele começa a perceber as coisas Assim, é muito intenso E, além disso, o livro é dividido em duas partes Tem uma diferença de anos também A gente vai ver os personagens crescerem na trama E foi um livro que eu realmente não tava esperando Que fosse ser tão impactante quanto foi, sabe? Foi um livro, assim, que eu terminei falando Cara, que bom que eu li esse livro Então, eu acho que por isso ele me deixou downtown Ele me deixou no chão Terceira pergunta Um livro que você deu uma paradinha na leitura Mas ainda bem que terminou E para este, eu escolhi o conto da Aya Da Margaret Atwood E, gente, foi um livro que Nossa Sem nem o que dizer Só sei sentir Eu parei em 40% da leitura E aí eu comecei a assistir a série E eu decidi terminar o livro Enquanto estava assistindo a série Para não pegar spoiler e tal Descobri depois que a série Meu, não Ainda tem mais temporadas Eu achei que ia ser a temporada inteira E graças a Deus que eu terminei Porque foi absurdamente sensacional Foi incrível Foi uma leitura maravilhosa Foi um livro que é forte É um livro que o sol está me atrapalhando É um livro daqueles, assim, que você vai sentir o peso da leitura Não é uma leitura fácil Não é um livro que você consegue engolir Que você consegue ler de uma vez Que você consegue ficar bem, sabe? É um livro que te dá um bug mental Mas que depois que você termina Você enxerga as pessoas ao seu redor de uma forma diferente Você enxerga a sociedade diferente Você enxerga as pessoas diferente E isso vale super a pena, assim Foi, sabe, o ponto alto da trama pra mim Então eu dei uma paradinha em um conto da Aya Mas graças a Deus que eu terminei Porque realmente me mudou como pessoa Próxima leitura Um livro onde a protagonista não é 100% boazinha Gente, eu acho que a luz vai ficar péssima agora Porque tem uma nuvem imensa Deixa eu aumentar o isso Pronto, aumentei um pouquinho do isso Então, pra essa resposta Eu escolhi a Cassie Mira De Dance of Thieves Da Mary E. Pearson Por quê? Não é que ela seja uma garota má É que ela não se deixa dobrar Pela situação e pelas coisas que estão ao redor dela Então ela vai sempre pelo que ela acha que é certo Então ela vai focar sempre nisso Independente do quanto isso Altere a vida das pessoas que estão ao redor dela De certa forma, sabe? Eu não vejo ela como uma garota má Eu entendo que as coisas que ela faz É porque ela sente que precisa que isso seja feito Então, ela não é 100% boazinha Ela não segue o coração Ela sempre tá focada na cabeça E no que ela precisa fazer Independente de como isso vai Meio que afetar as pessoas que estão ao redor dela Por isso eu escolhi a Cassie Mas não é porque ela é uma bandida sem escrúpulos Eu prometo 5. Medicina A mim não me importa que tu tenhas plata Tudo que me importa é que tu tenhas plata Eu acho que é essa a letra É um livro que é como se fosse remédio pra você Eu escolhi Extraordinário, da R.J. Palácio Porque, gente, esse livro aqui Depois que você termina esse livro, cara Você começa a pensar muito sobre as conjunturas da vida E sobre o que você é E sobre o que você define como prioridade na sua vida E o que realmente é prioridade E como você enxerga as coisas ao seu redor Eu acho que esse livro, ele realmente te cura De alguns malefícios que a gente, por pessoa, tem na vida Sabe? Depois que você lê esse livro assim Você meio que acorda pra algumas situações Tem coisas na vida assim que eu fico... Que antes eu levava muito de uma forma muito a ferro e fogo E depois de algumas leituras Não só de Extraordinário, mas de muitos livros Eu fico pensando Cara, mas não é tanto, né? Não precisa ser tanto Por que eu tô fazendo isso ser tanto? Então eu acho que Extraordinário foi o livro Que pra mim abriu portas pra isso E outras leituras vieram depois E me fizeram ter esse mesmo pensamento Mas ainda assim, eu acho que Extraordinário É um livro que também pode abrir portas Pra esse tipo de pensamento pra muitas pessoas Por isso eu indico a leitura dele E por isso pra mim ele é uma medicina Seis Veneno Essa eu não sei a letra Um livro com o vilão mais cobra que você já conheceu E aí eu escolhi Jantar Secreto do Rafael Montes E eu não posso contar nem qual é o vilão Mas vocês vão precisar ler Mas eu acho que chega num ponto assim Que você fica Mano Sabe? Porque eu acho que é diferente de... Eu não consigo explicar muito bem sem dar spoilers Sabe? Eu preciso que você leia E vai ser adaptada inclusive Tá gente? Fica aí a dica Mas é porque É um motivo que de certa forma É mesquinho As pessoas estão fazendo por dinheiro Mas ainda assim É muito pior Do que ser apenas por dinheiro Sabe? Então eu acho que Por isso que é um vilão tão escroto pra mim Sabe? Porque ele tá fazendo tudo Que tá fazendo por dinheiro Mas ainda assim Tem um a mais Assim É você ter muito É realmente não ter escrúpulos E não pensar nas pessoas E não ter sentimentos Eu sinto Sabe? Então ele é um vilão assim Muito... Traz muitas características Que não são negociáveis Então assim Por isso que É um dos piores vilões É o cara desse livro aqui Mas vocês vão precisar ler Pra descobrir quem é essa pessoa Sete Goals Também não sei essa letra Gente Desculpa Um livro que foi indicação certeira E você amou E eu escolhi Outlander A Viajante do Tempo Livro 1 Da Diana Gada bom Porque gente Enrolei horrores Pra ler esse livro Enrolei muito Meu Deus do céu Já nem me reconhecia De tanto que eu enrolei E quando eu li Eu fiquei muito P da vida Porque eu enrolei tanto Sabe? Então Foi uma indicação de vocês Vocês ficavam o tempo todo Ler Outlander Você vai amar E eu ficava enrolando Porque era imenso E no final assim Eu falei Mano Por que eu não fiz isto Antes? Então Um livro assim Que foi pauleira Indicação certeira Foi Outlander E a última Indecente Deixa eu tentar lembrar A letra de indecente É que se malar é verdade Malar é verdade E a mim me gusta La maldade Você te nota Eu acho que é isso O livro mais hot Que você já leu E eu vou escolher A série Peça-me o que quiser Da Mega Max Eu não tô com a série Aqui a trilogia Estou com Surpreenda-me Que é um spin-off Da série E Gente O que é Isso aqui É tipo Tira o porrada E bomba Os protagonistas Vivem cenas de sexo Muito loucas E tudo assim É muito carnal E é muito intenso Na forma como eles vivem Como eles sentem O que eles fazem Então definitivamente Assim Eu já li livros Que tiveram essa parte Sexual assim Mais forte Mas eu acho Que aqui A gente tem Toda uma aura sensual Que dá um prazer Diferente Na trama E na leitura Sabe Então por isso Eu escolho Peça-me o que quiser Como leitura Indecente E indico muito Pra quem curte Esse gênero Porque é Nossa É tiro porrada E essa foi a booktag Vai Anitta E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Responder Me marca lá no Instagram Depois pra eu assistir Que eu vou ficar Bem ansiosa Vou deixar as perguntas Aqui no box de informações Assim como também A lista de livros mencionados E o link de evento Você já sabe Comprar no meu link Vocês me ajudam bastante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clica no joinha pra mim Se inscreve no canal Para não perder as novas atualizações E comenta aqui O que você achou Minhas redes sociais estão aqui embaixo Tô te aguardando por lá Te vejo no próximo vídeo Beijo Tchau